Salve, galerinha do YouTube! Bom, meus amores, hoje eu vim gravar pra vocês reagindo às minhas escritas antes e depois. Prevejo ver muita coisa feia aqui, porque eu antigamente eu era feia pra caramba! E é onde eu vim pegar essas coisas, né? Porque eu não consigo pegar aqui, não tem chat aqui. Bom, eu peguei aonde? Eu fui lá no Instagram e pedi pra minhas seguidoras, que logicamente que são minhas escritas, né? Que querem aparecer no canal, então elas são minhas escritas, assistem o canal... Assiste o nosso canal... São minhas escritas e assistem o canal. Bom, vamos deixar a moto passar, né? Porque... Acho que a moto fala assim, ali tem alguém gravando, vamos lá. Tragar o vídeo dos outros, que é... Tem uma peste aqui, uma peste ridícula, me atrapalhando. Porque não basta a moto, tem que ter um motão aqui agora. Mas então, gente, eu peguei as fotos lá no meu Instagram. Então, eu peguei lá no meu Dix, peguei as fotos, eu peguei eu acho que de 11 meninas. Tinha muita menina, muita, 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 muita gente. E eu vou fazer a parte 1. Se vocês gostarem, eu trago logicamente a parte 2. Tipo os vídeos reagindo às minhas escritas dançando, que, aliás, estão me pedindo muito. Muitas escritas querem aparecer aqui no canal, teve a oportunidade de aparecer. Tem umas que colocou o Instagram na hora que tava dançando. O Instagram subiu pra caramba. E eu quero isso, vocês me ajudando, eu ajudo vocês. E é... assim vai. Se vocês querem que eu faça parte 2 desse vídeo aqui, vocês deixam 20 mil likes. Que eu já vou entender que vocês querem parte 2 desse vídeo. Aí eu já trago pra vocês, tá bom? Vou pegar o meu celular. E se você não assistiu os últimos vídeos do canal, o que você está esperando? Valeu, cachorra! Não, eu tô perdendo a linha com esses cachorros, sério. Eles não latem o dia inteiro. Eu peguei pra gravar, sabe que horas são? Gente, vocês têm noção? Falação, ó. Falei, os cachorros vão estar dormindo. Não tá dormindo nada. Se vocês estão aqui no meu canal, passe no canal do meu editor! Quem vai sair trollagem comigo com esse filho da mãe, ele me trola toda hora. Eu tenho até medo de quando saíram os vídeos, vai sair tipo assim, bum, 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 bum. Um atrás do outro me trolando. Meu editor é pica, vai estar no primeiro link da descrição. Vamos lá, vamos bater recorde de comentário nos vídeos dele falando. Vim pelo canal da O'Hara, vim pelo canal da O'Hara, porque ele que me motiva tá aqui. Porque às vezes eu fico desmotivada pra... Eu vou ser bem realista se mudou, se não mudou, se tá lindo, se tá bonito, se tá chininho, se não tá, se tá feio. Então eu vou ser realista, né? Porque gosta que nem bunda, cada um tem a sua. Então se você mandou a sua foto, é pra mim reagir da forma que eu quiser. E é isso. Antes... Ah, não era tão horrorosa assim, pra ser um antes. Cabelão, topete, eu não posso nem julgar, né? Porque quem me conhece da época do rolezinho... Eu sou rolezeira. Cabelinho, também já fiz essa merda no cabelo de outra cor, que eu, aliás, quero de novo. Depois... É do cabelo liso. Foi pra esse cabelo aqui, calicalão, e ficou um estilão. Não, ficou gata. Vou dar nota, vai. Nota nove. Vamos pra próxima agora. Já tô vendo aqui uma neném. Uma carinha... Meu, mas que carinha é essa? Bom, vamos ver o depois. Cresceu, menina. Quanto você tem? Parabéns. Nota nove também. Vamos pra próxima. Eu já passei aqui pro lado e já tomei um susto. Meu Deus do céu. Parecia um cigarro black. Sabe capiteira assim, despedaçada? Vamos ver o depois. Menina, você tá de parabéns. Pode falar que Deus abençoou a sua vida. Pelo amor de Deus. Tá gata. Ficou gata. Agora vamos pra próxima pessoa. Puta que pariu. Antes. Nossa, mas nessa foto você tá lindo, hein? Adorei. Só tá um pouco magrela igual eu. Mas, ó, já conheci ele. O nome dele é Lucas. Lucas Luan. Dá uma stalkeada pro ele, porque ele merece. Gente, olha essa mudança. Antes e depois. Vamos pra próxima pessoa. Uma mulher. Já vi aqui. Mas, pelo amor de Deus. Quando a gente é criança, a gente é feia com uma força, né? Essa daqui parecia que tava assustadinho. Tadinho. Mas vamos ver o depois. Olha o tamanho do cabelo da bicha. Olha o corpo de violão da bicha. Parecia que era a sua irmã mais nova. Vamos pra próxima pessoa. Bom. Deus me livre. Parece eu. Essa testa frangida. Era feia, bicha. Nossa, vamos ver o depois, porque era feia. Que tiro foi esse? Mas quem te zoou, né? Deve tá pagando um pau agora. Mas deve tá querendo dar um beijo na tua boca, garoto. Mas ficou linda. Parabéns, ficou linda. Agora vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Deus tenha misericórdia dessa bichinha. Ah, não era tão feia, não. Vamos por depois, né? Ah, mas virou um mulherão. Olha, tem até correntinha do amor. Porque Deus teve amor na sua vida. O desgrilo. Olha o olho clarinho. Sobrancelha feita. Se é solteira, vai começar a namorar agora. Alguém pra namorar com essa menina aqui desse antes e depois maravilhoso? Bom, meus amores. Ai, que cachorro chato. Bom, meus amores. Antes de continuar com esse vídeo, vai lá no meu Instagram. Me siga. A gente bateu 300 mil. Muito obrigada. E se inscreva no canal se você caiu de paraquedas aqui. Tá vendo as meninas pra você se apaixonar e achar uma namoradinha pra vocês? Caio de paraquedas, se inscreve aí. Ativa o sininho pra você receber todos os vídeos da Hora TV. Estamos na marca de 740 mil inscritos. Tudo vocês. Vocês são zica do bairro. Sem vocês nada é possível. Muito obrigada pelo apoio de todos vocês. Mas vamos voltar pra esse vídeo pra ver a reação, hein? Essa daqui é judiadinha. Parece eu até hoje. Sem peito. A menina criança parece eu hoje. Então imagina como eu sou judiada. Vamos pro depois. Nossa, ó. Virou o próprio foguinho. Brancelha bonita. Tem uma cara que gosta da fruta que eu gosto. Antes parece... Ah, era bonitinha. Eu me apaixonei por uma assim em 2015. Nossa, mas se o antes dela. Ela tava com a camiseta de emoji. O antes dela tava com a camiseta de emoji. Emoji é agora. Tempo de agora. O antes da menina agora. O antes da teletubbies. Aca pau. Tipo, o antes da menina tá na atualidade. Vamos ver o depois. Mas não é que a menina atualizou mesmo. Porra. Gata, se você mudar tão rápido assim. Você tá evoluindo muito rápido. Porque se você era feia no emoji. Dois dias depois você já tava com a gata desse jeito. Eu tô gravando esse vídeo. Quando sair, você vai tá maravilhosa. Você já vai tá casada. Porra. Bom, vamos pra próxima pessoa. Eu acho que está acabando. Antes, vai. Tinha um dentinho de Mônica igual eu. Vai, não era uma criança judiada. Porque tem umas crianças. Eu era assim, ó. Judiada da judiada. Essa daqui, ó. O cabelo dela é o mesmo que o meu. Eu não posso nem jogar o cabelinho da bicha. Tem nada de muito feio, não. A sobrancelha não era monocelha. Até que é bonito. Vamos ver depois. Essa senhora. Deixa os seguidores comentarem. Seguidores, quem vocês mais gostaram? Eu não sei se essa é a última. Mas parabéns. Parabéns. Você tem que mudar muito. Vamos pro lado. Porra, fia! Pode pá. Pode pá que tem um monte na sua. Eu duvido que não tenha aqueles que te zoava de gordinha na escola. Eu duvido. Mas ficou bonito, hein? Nossa, e é a última, gente. É a última. Pra fechar com chave de ouro. Mas só gente bonita. Só gente bonita. Já pensou se fosse ao contrário? Tipo, você nasce bonita e depois vai ficando horrorosa? Essa é a própria tragédia. Bom, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se vocês gostaram. Pra fortalecer eu gravar sempre mais. E é isso. Eu adorei gravar esse vídeo. Paquerar vocês. Só menina linda. E meninos, vai lá no meu Instagram. Manda o seu antes e depois. Vamos arrumar a namorada pra vocês. Os meninos que estão solteiros. E é isso. Se inscreva muito no canal. Deixa muito like. Lembrando vocês que a meta é 20 mil likes. Trazendo 20 mil likes, eu já faço a parte 2. E se eu dar outra meta, vocês bateram outra meta. Parte 3, parte 4, parte 5, parte... Quantas partes eu quiser. Porque o canal é nem mais quem manda só vocês. Ouvi. Ouvi. Rrrrra! Rrrrra! Rrrrra!